Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o Welding Ring, dessa vez a versão do PC, para a gente fazer um teste e bater um papo, também é claro, fazer uma comparação leve em relação a versão do PS5, que está bem fresquinha aqui na minha cabeça. Eu sei que muita gente reclamou da versão do PC, e isso fez com que eu comprasse o jogo para poder trazer alguns testes para vocês, no meu PC principal, que vai ser esse primeiro vídeo, que é um Ryzen 9 5900X, com 32GB de memória 3600, e uma RTX 3080 Ti, é um computador muito caro, eu sei, e é lógico que se eu fizer qualquer comparação, vai ser muito injusto eu compro a Playstation 5, Porém eu tenho também a RTX 3050 aqui, e também a RX 6600 XT, que é um chip bem parecido com o poderoso Playstation 5. Então a gente vai fazer essa série de vídeos aí, para a gente bater um papo sobre o PCismo, e eu espero que vocês gostem, já se inscreve no canal, se você não é inscrito é muito importante que você se inscreva aqui. Se você for comprar um super PCzão, para rodar o Elden Ring versão PCismo, lá na loja Steam Verde, basta você clicar aí no link da Terabyte Shop e escolher o seu PC, e também se você for comprar o poderoso Playstation 5, cara, quinta-feira, agora, às 15 horas, vai rolar a Live Poderosa. Então, entra no nosso grupo aqui do WhatsApp, para você ter mais informações, e também não deixa de participar do nosso sorteio do Playstation 5, dia 31, basta você virar membro pelo TIPA. Sem mais delongas, vamos lá testar o Elden Ring no PC, porque eu já falei pra caceta, bora lá! Então vamos lá pessoal, eu estou aqui em Lingrave, bem no início do jogo, a gente vai estar fazendo uma série de vídeos de Elden Ring aqui, na versão do PC, esse aqui é apenas o primeiro, e ele está rodando na RTX 3080 Ti, que é uma placa de vídeo muito cara, é o topo de linha, é o máximo que você pode ter, e eu não recomendo de forma alguma que você gaste 15 mil reais numa placa de vídeo só para jogar, mas eu também tenho aqui a RTX 3050, que é a RTX mais barata que tem hoje no mercado, e também a RTX 6600 XT, que é um chip muito parecido com o Playstation 5, e seria muito bom a gente fazer essas comparações. Esse aqui é o meu PC principal, e esse primeiro bate-papo, esse bate-papo de primeiras impressões da versão do PC, eu vou estar fazendo nele. Então o jogo está rodando aqui em 4K nativo, com tudo no máximo, vou mostrar para vocês. 3.840 por 2.160, qualidade máxima, e aqui, eu liguei isso aqui, mas acho que não faz diferença nenhuma ao detectar melhor as configurações de renderização, e quando a gente vem aqui em configurações avançadas, o que está no alto ali é porque não tem máximo, então está tudo no máximo, essa daqui é a qualidade máxima que você vai ter no Elden Ring no PC, eu estou capturando pelo NVIDIA Shadowplay, que eu acho que é o tipo de captura no PC que tem a melhor qualidade, também estou capturando em 4K. Quando a gente liga aqui o Temidão, o MSC After Banner, a gente vê que a placa de vídeo precisa de 98% para fazer 60 quadros, mas eu não notei em nenhum momento que o jogo tenha caído de 60 quadros, e a gente percebe, quando a gente roda aqui a câmera, que quando você está olhando para alguns lugares, é muito mais pesado do que quando você está olhando para outros. Então quando você tem um ambiente vasto pela frente, com muita vegetação e tal, onde o Draw Distance é muito grande, o jogo vai acabar pesando mais, a galera reclamou muito da versão do PC em relação à falta de otimização e também em relação a crashes. Eu vou desligar aqui o MSC After Banner, que vocês vão notar que o jogo está rodando lisinho mesmo. Eu tive problemas de crashes aqui no jogo, tentei gravar esse vídeo aqui umas 6 vezes já e todos deram problema, todos ele travou, porém eu descobri qual era o problema. Eu sempre digo para a galera que, cara, quando o jogo está travando no teu computador, dificilmente é o jogo. Dificilmente é o jogo, ainda mais depois de tantas atualizações. E o meu problema aqui era o driver da NVIDIA. Eu uso o driver de estúdio da NVIDIA, porque eu passei a usar esse driver de estúdio, porque o driver Gamerad não funcionava com Battlefield 2042. Era eu botar o Gamerad, o jogo rodava 5 minutos e travava. E aqui foi o contrário. Se eu boto o driver de estúdio, eu jogo 5 minutinhos, o jogo trava, eu troquei, mesmo o driver de estúdio atualizado, o mais novo, eu troquei por Gamerad, o jogo estava funcionando perfeitamente e eu não tive mais nenhum travamento. Então, quando o jogo geralmente dá problema no teu computador, ou é alguma bizarrice que tu instalou aí no teu sistema operacional, a craqueagem, ou é teu Steam verde, cheio de jogo pirata, ou algum problema de hardware, que dificilmente, dificilmente, esse mole os caras não dão. Então, eu acabei descobrindo qual era o problema de travamento aqui, que era o driver da NVIDIA. Então, você tem que deixar tudo atualizado ali, principalmente quando você for jogar um novo jogo, a gente sabe que os jogos são meio bugados no PC. Então, deixa tudo atualizado para que você tenha menos problema possível. E, pessoal, Quando eu liguei aqui o Elden Ring, eu estou jogando na televisão 4K, quando eu liguei ele aqui, depois de jogar muito tempo no PlayStation 5, foram 115 horas de jogo e eu ainda não consegui parar, já estou invadindo os outros e tal, para poder ficar combando com a galera. A primeira coisa que eu percebi foi a qualidade gráfica da versão do PC, comparando com a versão do PS5. Em relação, principalmente, à qualidade da resolução, aqui, 4K nativo, e também, Draw Distance, e, principalmente, o Anti-Aliasing e sombras. Você consegue notar, de primeira, assim, abrir o jogo, se você jogou a versão do PlayStation 5, se abrir o jogo aqui no PC, rodando com tudo no máximo, você nota que o jogo está muito mais bem polido no PC, em relação ao console. Eu sei que as pessoas vão vir aqui, porra, Baltar, mas o PC custa 30 mil reais, só a placa de vídeo é 15 mil, é uma comparação injusta. O problema não é o PC rodar melhor do que o console. Isso daí a gente já sabe que é normal. O problema é a versão do console não estar lisa, como está rodando a versão do PC aqui. Liso, 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 liso. O jogo está muito liso. Mesmo com os gráficos um pouco piores. Não tem nenhum problema a versão do Play 5, ela tem um gráfico mais simples, né? Gráfico reduzido. Está vendo ali os popins da grama, né? No Draw Distance. Isso aqui também acontece no console, mas eu tenho notado mais aqui. Não tem nenhum problema o PlayStation 5 rodar com gráfico um pouco mais simples do que no PC. colocar as técnicas de resolução lá aqui no meio. É bonitão, mas nas pontas está renderizando uma resolução menor. Só que o maior problema para mim é a versão do Play 5, ela não rodar lisa, igual está rodando aqui mesmo depois de tantas atualizações. Se você fizer isso aqui no Play 5, é stuttering, é tais de stuttering, principalmente aqui em Nengrave, sem contar as quedas de quadros que tem nos chefes, né? Eu fui aqui em alguns chefes, eu tive bastante problema de queda de quadro em chefes. É óbvio, nada que vá atrapalhar a sua gameplay, nada que vá fazer você deixar de jogar o jogo no PlayStation 5. Não faça isso, né? Esse jogo aqui vale cada centavo. Mas, infelizmente, eu acho que faltou capricho da parte da From Software na versão dos consoles, porque não é só a versão do PlayStation 5 que tem esses problemas, a versão do Xbox Series X também. A do Series S eu não sei, mas a do Series X está com problemas também de queda de quadros. É lógico que você vai aproveitar tudo que o jogo é capaz de te proporcionar, mas fica aquela porra, os caras podiam ter dado uma atenção melhor, os caras estão sempre dando mole, deram mole no Bloodborne, que até hoje eu não joguei por conta da qualidade gráfica do jogo, da forma como o jogo corre no PlayStation 4 e no PlayStation 5, e os caras vêm com esse mole também no Elden Ring, embora não seja nada, nem próximo, você comparar como roda o Elden Ring no PlayStation 5 e como roda o Bloodborne, por exemplo, no PlayStation 4 e no PlayStation 5. é perfeitamente jogável, embora tenha problemas e eu acho que não é culpa do console. Muita gente fica falando mas o PlayStation 5 ele é muito simples, não vai aguentar até o final da geração, vai ter o PlayStation 5 Pro e blá blá blá. eu não sei se vai ter o PlayStation 5 Pro, não sei se vai ter o PlayStation 5 Slim, sinceramente eu não sei, mas eu não acho que o Elden Ring seja algum parâmetro para a gente questionar o hardware do videogame, porque a gente tem lá o Forbidden West, que tem um gráfico muito bom e ele roda em 60 quadros perfeitamente, tem o Demon's Souls, que tem um gráfico absurdamente incrível, tem o Hatchet Clank, então eu acho que isso foi mais uma falta de capricho da própria From Software. Em relação à qualidade gráfica dos jogos no PlayStation 5, eu tenho notado muita diferença em relação aos jogos rodando no PC. Por exemplo, eu ainda não fiz um vídeo sobre o Horizon Forbidden West, mas eu zerei o Frozen Wilds rodando no PC, rodando em 1440p, e logo depois a gente foi para o Forbidden West. E eu notei uma diferença gráfica muito grande, principalmente na nitidez da imagem e nos ruídos que no PC não tem nenhuma, o que faz você sentir que de alguma forma o jogo acaba sendo mais bonito no PC, mesmo sendo a versão mais antiga, mesmo sendo o jogo anterior. Então, o hardware do PlayStation 5 é um hardware mais simples, mas no caso do Forbidden West não me atrapalha tanto o jogo rodar em uma resolução menor. Ok, o jogo está rodando em uma resolução menor, a gente sabe que o console não aguenta rodar em 4K nativo, igual um PC desse daqui, sairia muito caro, porém, ele tem que rodar liso, ele não precisa rodar lindo, lindamente igual está rodando esse aqui, em 4K, tudo no máximo, blá blá blá, mas ele precisa rodar liso e precisa rodar liso o tempo inteiro, o que acontece com praticamente todos os jogos que saíram para o PlayStation 5 até agora, menos com o Elden Ring, que na minha opinião é o melhor. Então, é... infelizmente, né, infelizmente, a From Software ela não fez o trabalho direito. Me parece que o PlayStation 5 ele roda em 1440p, né, pelas comparações que eu fiz aqui, eu... estou rodando na televisão, na televisão 4K aqui, então, eu liguei o PlayStation 5 com os dois controles aqui e liguei no PC também, estava trocando só o input da televisão, coloquei o boneco aqui no mesmo lugar e... quando você bota em 4K o PC, a diferença é grande, cara, a diferença é grande, principalmente na resolução, e quando você bota em 1440p, no PC ainda é mais bonito porque os gráficos estão no máximo. O PlayStation 5 ele parece que é um 1440p com algumas coisas ali, de chavadas, com a sombra é... um pouco mais simples, com o anti-aliasing um pouco mais simples, com as texturas também um pouco mais simples, então, a versão do PC ela me parece mais polida, né, além de rodar melhor, você tem a possibilidade de deixar o jogo mais bonito e é claro que eu quero ver como o jogo vai rodar na RX 6600 XT, que é um chip muito parecido, né, com o PlayStation 5, e aí a gente poderia fazer uma comparação real entre as versões, porque, cara, sinceramente me parece que a From Software ela deu muito mais atenção para essa versão aqui do PC, ou ela não está conseguindo fazer um trabalho de otimização baseado no hardware dos consoles, não sei, né, não sei, porque tem algumas partes no PlayStation 5 que o jogo roda bizarro, né, tem algumas partes que, por exemplo, mais lá na frente, perto da capital, né, ali o jogo dá umas paradas assim na imagem estranhíssima, né, que eu nunca tinha visto nenhum jogo e tal, então, a versão do PlayStation 5 me parece uma versão pior nesse momento do que a versão do PC. Quando a Bandai me ofereceu o jogo, né, os caras me ofereceram o Elden Ring, eu peguei o jogo de graça, né, recebi o Elden Ring de graça pra fazer vídeo live, eu escolhi a versão do PlayStation 5 e não me arrependo de ter escolhido a versão do PlayStation 5, não, joguei, me diverti pra caralho, liguei pro gráfico, liguei, mas depois de um tempinho você tava nem aí mais pra, 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 pra em relação a gráfico, você só queria se divertir, só queria explorar, só queria fazer as coisas que o jogo te proporciona, né, então, eu não tive, não tenho reclamações, né, além desses detalhes que são pura incompetência da FromSoft. Aqui no PC, por exemplo, o jogo travou várias vezes até que eu descobrisse qual era de fato o problema, que era o driver da Nvidia, né, pra eu streamar, provavelmente eu não ia poder jogar em 4K, porque em 4K ele tá ali 95% de uso da placa de vídeo, então teria queda de quadros pra galera, usando um PC só fica difícil, então eu rodaria o jogo provavelmente aqui em 1440p, que é mais bonito que o Playstation 5, na minha opinião, sim, é mais bonito que o Playstation 5, porém, não faz tanta diferença, a diferença mesmo seria o fato do jogo estar liso, 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 e eu não ia ter a desculpa de porra, queda de quadros, perdi um frame aqui, tomei a porrada do boss, morri, porque o jogo teve uma queda de quadros, eu não ia ter essa desculpa rodando no PC, que é uma desculpa muito boa, porque qualquer queda nos jogos da FromSoft, qualquer probleminha, você pode tomar um hitkill e morrer. Então, pessoal, eu gostei aqui dessa versão do PC, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você achou, eu quero que você bote aí nos comentários também se você quer ver primeiro a RX 6600 XT, ou se você quer ver primeiro a RTX 3050, que é a placa mais barata em RTX que a gente tem no mercado para ver como o jogo vai rodar, porque realmente você comparar que, pô, estou comparando o PS5 com um PC de 30 mil, eu sei que as pessoas vão falar isso, mas o problema não é o PC rodar melhor, o problema é o PS5 ter diversos problemas que a FromSoft, porra, só a FromSoft não conseguiu fazer o jogo rodar bem no PS5 até agora, e justamente o melhor jogo que a gente tem até o momento dessa nova geração, embora não seja um jogo de nova geração, seja um jogo croigen. Então coloca aí nos comentários o que você achou da versão do Elden Ring no PS5, o que você achou da versão do Elden Ring no PC e também no Series X, porque eu vi muito pouco a versão do Series X, mas eu vi que estava com os mesmos problemas. Não esquece de participar do sorteio do PS5 que vai rolar dia 31 aqui no canal para todo mundo que for mesmo pelo TIPA e também não esquece da live poderosa para você comprar o PS5 quinta-feira às 15 horas a gente vai estar ao vivo aqui para 16 horas você poder comprar o seu poderoso. Beleza? Então pessoal, é isso aí essa versão aqui está lindeza está realmente muito bom muito liso e bom o PS5 podia estar assim pelo menos liso igual está rodando aqui no PC eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço a todos é nóis e até a próxima fui o PS5 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 Obrigado.